Bem pessoal, mais um mês e mais um Henrique Responde pintando na área. Demorou um pouquinho, mas saiu né? Hoje vamos falar da tal ideia do Molotov no Seed, e sim, Green novamente e eu não aguento mais, Ubisoft se inspirando em mais personagens do Valorant e mais alguns outros temas que pode ser do interesse de vocês. Só que aqui apesar de usar temas simples a priori, eu vou trazer o assunto para perspectivas mais profundas, e que vocês vão entender bem no momento, tá? E bom, caso você queira aparecer no próximo vídeo, lança aquela pergunta bem trabalhada pra gente, que eu vou estar selecionando para o próximo episódio do quadro, falou? E se minha voz estiver um pouquinho estranha que eu coloquei aparelho, então eu tô cuspindo pra cacete, me desculpa, sério. Bom, vamos às perguntas, senhores, sem nojeira. Vamos à primeira da nossa lista que quem nos enviou foi o Silence. Pensei uma ideia em um operador ter um drone voador, que soltaria um taser tipo a câmera do Zero, porém, obviamente, seria móvel. Olha, pra quem acompanha o canal e principalmente esse quadro, com certeza deve se lembrar de eu comentando sobre o drone voador do Zeman. Tipo, o cara conceitou um drone de Intel como um retrabalho do Blackbeard. O nome do drone é Drone Papagaio, Mechal Drone. Se você for fazer a tradução, então Blackbeard, Papagaio, Barba Negra, Papagaio, né? Entenderam, né? Foi o intuito do Zeman, né? Mas, assim, eu acho que na prática o drone seria útil. Seria basicamente um drone que planaria dentro do mapa, tu poderia esconder em certos spots e coisa e tal, mas é aquela parada, com o lançamento da Brava recentemente, outro operador de drone no ataque agora, bom, ficaria um pouco repetitivo, apesar de ser um retrabalho. Portanto, apesar de ser a favor de um drone, entre aspas, voador, nos moldes que o Zeman conceituou, se esse possível drone voador também desse um taser, tipo um choquezinho, tipo zero, bom, quem precisaria do zero no final do dia, né? Então, eu acho que não seria muito inteligente ter uma mecânica desse tipo. Eu acho que algo assim só viria, tipo, daqui a um ano ou dois anos se pá. Lembrando que eu tô usando como base as próprias ações dos caras, o histórico deles, mas vai que eles nos surpreendem, né? Mas, sério, no final do dia não faria muito sentido dar um taser nos bagulho com o zero cumprindo já essa função, principalmente depois do seu retrabalho, fora a francisona também, tem ela também, né? Então, é por isso, guys, que eu sempre falo, desenhar operadores é difícil, não é moleza, porque tá, você colocou uma ideia ali que ainda não tem no game, mas você precisa fazer com que essa ideia seja útil, que mesmo assim, mesmo sendo útil, mesmo sendo legal, não anule os demais operadores similares, entende? Esse é o lance todo. E, ah, um drone planador não seria nada absurdo pra galera do realismo hardcore, viu? Mas, particularmente, acho que demoraria bastante. Vamos à próxima da nossa lista, que quem nos enviou foi o JP Dino 2. Eu acho que no seed poderia ter uma espécie de molotov para os defensores, já que os atacantes receberam uma mini MP, por que não adicionarem um novo gadget secundário para os defensores? Bom, andei comentando isso recentemente nas minhas lives, inclusive, e o grande lance é... Tu tem um operador como o Tachanka que, pelo amor né, é que operador antiquadro, cara. Eu não falo nem tanto pelo fato de ser 3 de blindagem, mas o manuseio do seu gadget é simplesmente horrível, é horrível. Você não só tem uma baita lentidão, as chumikas quicam e atrapalham mais ainda às vezes, simplesmente não funciona. E sim, eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas tem que saber usar e tals, ele não é totalmente inútil. Sim, na verdade, nenhum operador do jogo é inútil, até o Blackbeard com a mini MP e o cano estendido tem a sua utilidade. Até o green, dependendo da play, pode dar certo. Mas, pra que você puxaria um operador lento como o Tachanka no sentido de operação do seu gadget, muito mais do que a blindagem? Com um gadget irregular, você tem um smoke da vida. E aí que a galera amante do Lorde não deve entender até hoje o meu ponto, vejo que uma galera fica realmente pé da vida comigo. Você não vê um Tachanka nos ranks mais altos na mesma frequência que tu vê um smoke e até o pilantra do Goyo. Você não vê isso no Comp, por exemplo. Porque afinal, por que você trocaria um pelo outro no final do dia? Você apenas perde nesse trade e sim, tem alguns spots, como eu sempre comento, tipo o servidor do banco. Ali o Tachanka é muito bom, mas mesmo assim, no geral da obra, não tem nem como comparar. Por isso que o melhor retrabalho pra ele seria as simples, lineares e famosas molotovs. Ou transformar as suas chumicas em impactos, por exemplo, ao invés de ficar quicando por aí. Mas beleza, já que nenhum dos dois devem acontecer, eu gostaria de um gadget secundário ser molotovs sim, tá bom? Mas não pra defesa e pro ataque nesse caso. De forma que não anule o potencial do capitão, mas que mesmo assim seja interessante e útil pra alguns operadores como um gadget secundário. Lembra que teremos aquele gadget pra defesa que é uma parede de drones. Então assim, já cobre o vácuo de gadget anual na defesa, gadget secundário anual. Todo ano a gente tem um gadget novo secundário. Então naturalmente o próximo, no ano que vem, será por ataque se seguir essa regra, né? E poderia ser muito bem os molotovs, contanto que não anule o capitão em certa medida. Entende? Vamos à próxima da nossa lista, que quem nos enviou foi o Vitor. Algo que seria muito bom para o Green seria citar a sua habilidade. Tipo o que alguns fazem com o Smoke. Lançar em um lugar e decide quando ativar. Olha, recentemente eu tenho visto alguns comentários sobre algo assim nesses moldes. Eu vi até um vídeo no Yeager himself da galera conceituando. Ele também funcionar similar a Nômade e tudo mais. E cara, eu acho que vale o teste. E muito mais que isso, na verdade. A equipe de balanceamento já deve ter em mente algumas ideias de retrabalho para o Green. Isso mesmo. Na entrevista que eu participei, eles comentaram sobre operadores que serão retrabalhados. Operadores que estão na lista de espera. E eu sei que eu estou devendo esse vídeo para vocês. Podem me cobrar o quanto vocês quiserem. Eu vou trazer para vocês. Mas a parada é que o Green entra nessa lista. Eles citam que com o Green, eles estão pegando leve por agora. Eles podem tanto estar estudando ideias, como já ter algo em mente em definitivo para o Green. Mas antes disso, antes de qualquer possível retrabalho, no caso do Green específico, eles querem ir mexendo nele conforme o tempo passa. Segundo eles, segundo eles, devem ir devagar para não transformar esse operador em algo frustrante para os demais jogadores. Mas isso aí fica no campo da teoria para a gente. Afinal, não temos nenhuma informação sobre qualquer possibilidade em concreto para o cara, pelo menos por agora. Tá bom? E sim, eu discordo desse lance de ir pegando leve com os X operadores. Eu entendo a questão da frustração, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Mas definitivamente, sendo sincera com vocês, funcionar como uma possível nômade em certa medida, deve sim ser uma opção que eles têm na mesa, tá? Afinal, soa natural para muita gente. Vamos à próxima da nossa lista, que quem nos enviou foi o Major ND. Enrique, o que você acha de um gadget inspirado na Killjoy do Valorant? Algo que conseguisse travar as armas dos operadores por um determinado período de tempo em uma área. Tenho certeza que eles poderiam criar uma justificativa tecnológica para um gadget assim. Olha, eu não sei exatamente os mesmos moldes dessa personagem do Valorant que você citou, porque fizeram isso recentemente e não deu muito certo, vamos deixar assim, né? Mas algo mais palpável, com certeza, com essa premissa, poderia ser testado sim. Já comentamos a respeito daquela mina doidona de nitrogênio aqui no canal, que emperra as armas dos caras e tudo mais. Tipo, tu entra no raio dela, ela dispara aquele jato frio doidão e acaba fazendo com que a tua primária fique emperrado, que tu teria que trocar para a secundária. E sim, seria apelão em certa medida e frustrante sim. O que cai naquele lance que os devs querem reduzir frustrações no game, é só olhar para o que estão fazendo com a Frost. Na verdade, o que vão fazer com a Frost na próxima temporada, mas seria algo que, porra, tu consegue relacionar ali e tal, tipo, um bagulho que existe na vida real mesmo, nitrogênio líquido, bagulho científico doidão, tá ligado? O bagulho não seria viajado porque, dependendo da situação, clima e armamento você acaba com um mau funcionamento mesmo. Tanto que as empresas que desenvolvem armas na vida real, eles fazem testes em diversos cenários, em diversos climas. Portanto, eu curto bastante a premissa, mas dentro de um caminho mais pé no chão, porque, da última vez que a gente imitou o Valorant, não deu muito certo, deu? É, acho que não. Vamos à última da nossa lista, que quem nos enviou foi o High Voltage. Mano, pra mim, deveria ter um personagem com um bastão de choque, que ele bate no reforço e ativa o choque por 10 segundos, com 15 usos que dá pra usar como arma corpo a corpo também. Ahn... Olha, eu não curti muito... O fato de eu estar colocando essa ideia aqui, né, nem porque eu vou puxar pra um outro assunto. Eu entendo o bagulho, mas eu não curti muito essa ideia, eu achei meio... Mais ou menos, sabe? Eu acho que seria até meio pastelão, em certa medida, mas isso aqui é apenas a minha opinião, tá bom? E, por outro lado, eu não vejo, com bons olhos, mais um Operador pra uma função que a gente já tem, o quê? Três ou mais agentes. Nessa aí, a gente tem o Mute, tem Caid, Bandit. Tem uma ideia que quem conceitou foi aquele carinha que eu falei recentemente pra vocês, foi o Gregor, tá ligado? Ele é um produtor de conteúdo norte-americano. Ele conceitou um Operador que tem uma Railgun, eu vou estar mostrando pra vocês aí na edição o que é uma Railgun de verdade. Isso aí dispararia um choque que duraria, acho que em alguns segundos. Eu vou estar também colocando na edição o tempo que ele conceituou. Seria de um novo Defensor, naturalmente. Sendo que esse Defensor, pelo que eu me lembre, ele teria uma DMR, tipo, seria uma Scar Heavy, tá ligado? Também vou estar colocando na tela pra vocês. Seria uma nova DMR no game. E ele teria uma Pistol de secundária, pra deixar ele bem menos, assim, pra não deixar ele muito forte na trocação. E ele teria essa habilidade de, tipo assim, pegar o Railgun dele, atirar no reforço, eletrocutar ali por alguns segundos. Como uma forma só de dar um trick, mas apenas isso. Tipo, seria um Operador apenas pra trick, assim que os caras forem explodir um paredão, ele daria um choque que, instantaneamente, colocaria eletricidade nos paredões. Resumidamente, seria essa a ideia. Se tiver mais alguma coisa, eu vou colocar na edição pra vocês. Eu queria trazer essa ideia pra vocês em um outro vídeo, provavelmente eu vou reforçá-la em outro vídeo com mais detalhes. Mas, eu vou estar deixando o link desse vídeo pra você que curte inglês aí nos karts e na descrição também. Vale muito a pena. Eu gostei um pouquinho. Principalmente pela questão de ter uma nova arma no game e por ser uma SCAR. Eu adoro a SCAR, principalmente 762. Então, eu acho que seria muito legal mesmo. Seria bem diferente, por mais que a gente já tenha uma Aronia na defesa. Mas, esse cara, ele seria voltado mesmo pra esse trabalho mais Fragger mesmo. Entendeu? Tanto que seria um Operador Egípcio, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, dê uma olhada nesse vídeo. Tranquilo? Bom, guys. Por hoje é isso. Eu quero lembrar pra vocês. Deixem nos comentários mais perguntas, dúvidas, críticas. O que vocês quiserem. Portanto, eu tô muito curioso pra saber o que vocês têm em mente dessa vez. Tranquilo, rapaziada? No mais, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, droga aquele like pra gente. Ajuda demais. Se inscreve se você não estiver inscrito. E ativa o bendito sininho. Que tá vindo um certo vídeo de uma hora pra vocês. Sim, vai ter um vídeo de uma hora. E esse vídeo vai ser muito, muito maneiro. E, na verdade, são dois vídeos de mais de 40 minutos. Você que tá no canal há mais tempo, você sabe muito bem do que eu tô falando. Bem, guys. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Desejo tudo de bom pros senhores. Quanto mais nitrogênio líquido possível. Ou mais ou menos. Enfim. Adiós. É isso. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.